Olá pessoal, sou a Cris Freitas de Zap+. Estou aqui no estúdio Conecte Mob 2022 com um convidado especial. É o Peixoto Ascioli, o CEO da RIMAX Brasil. Tudo bem, Peixoto? Tudo ótimo, Cris. Super feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, mais um ano, pós-pandemia. Estava sentindo muita falta desse evento, que de fato é um marco para o mercado imobiliário, não só brasileiro. Hoje eu ousaria dizer que o Conecte Mob é um marco para o mercado imobiliário mundial. Ah, muito bacana, viu? E acabou de sair de uma palestra. Queria te ouvir, como que foi agora no palco? O que você levou de informação? Queria que contasse um pouquinho aqui para a gente também e dividisse um pouco do conteúdo que você acabou de falar. Cris, uma super energia. Eu acho que não era só eu que estava ansioso para voltar para o Conecte Mob. Eu acho que todo mundo, de fato, estava com essa ansiedade de tocar, de ver pessoalmente, de abraçar. E então foi uma palestra com muita energia e sobre um tema extremamente importante, que é franquia imobiliária. E quando eu falo em tema importante é que franquias imobiliárias, de uma maneira geral, nos países mais desenvolvidos, nos países onde o mercado imobiliário está ainda mais pungente, como os Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, a grande maioria das imobiliárias estão associadas a alguma franquia, a alguma grande marca. E isso é, de fato, um movimento não só do mercado imobiliário. Você pega, por exemplo, as farmácias. Você tem aquelas farmáciazinhas pequenas, de bairro. Hoje, qualquer bairro que você vá, você tem uma drogazinha, uma droga raia, uma farmácia São Paulo. Então, normalmente, esse movimento acontece não só no segmento imobiliário. E, como eu falei há pouco, num mercado mais pungente, num mercado mais forte, como os Estados Unidos, mais de 60% das imobiliárias são ligadas a alguma marca de franquia. Então, nós estamos falando que no Brasil isso já é presente. Afinal de contas, a gente tem hoje mais de 600 unidades franqueadas. Mas isso vai crescer muito. E não é só a Remax, não. Você tem várias marcas muito bacanas no Brasil que fizeram a história dos Estados Unidos. Então, não só dos Estados Unidos, como em outros países. Então, foi sobre isso que a gente conversou no palco. Foi sobre esse novo momento do mercado imobiliário que veio para ficar e para transformar esse mercado tão importante que é o nosso. Muito legal mesmo ouvir o pessoal, a emoção e toda a energia de ouvir um tema tão significativo e importante. Queria aproveitar aqui e perguntar, a gente falando de transformação, de setor e do mercado. Como que você tem visto essa transformação? Principalmente nesse cenário pós-pandemia que a gente vivenciou. Como que você enxerga? Cris, a primeira coisa é que, inevitavelmente, a gente pode falar que o século XXI chegou. Então, o século XXI chegou com a pandemia, onde a gente fala de digitalização, a gente fala de tecnologia, a gente fala de contatos online a todo tempo e a todo momento. E com o século XXI, que começou durante e pós-pandemia, você tem algo também extremamente importante. É o papel do corretor de imóveis nas transações imobiliárias. Há alguns anos a gente escuta falar sobre o fim do corretor imobiliário. E, de fato, o corretor imobiliário que não estiver acessando tecnologia e usando a tecnologia, ele vai ser substituído por corretores que usam a tecnologia. Afinal de contas, hoje, no mundo, qualquer setor, qualquer área, qualquer profissão usa a tecnologia. Uns mais e uns menos. E, no nosso caso, no mercado de transações imobiliárias, é inevitável o uso da tecnologia. Porém, há algo muito importante. A gente percebeu de maneira muito clara, com o fim da pandemia, e até durante a pandemia mesmo, a importância das relações humanas. Então, numa transação imobiliária, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais profunda e saber que cada pessoa, quando compra ou vende um imóvel, ela não faz isso ao acaso. Existe um fato relevante na vida dela. E é através desse fato relevante, que pode ser o nascimento de um filho, o óbito de um parente, um casamento, um divórcio. Cada uma dessas situações se torna um fato relevante, e aí ela compra ou vende um imóvel por conta disso. Então, as relações humanas, além da questão da tecnologia, se firma como algo extremamente importante. E o corretor que não perceber isso, ele vai desaparecer do mercado. O corretor que olha para a carteira do cliente, vai desaparecer do mercado. O corretor que não olha o cliente como centro do negócio, ele vai desaparecer do mercado. E quem vai substituir ou quem vai permanecer? Aqueles que querem atender, de fato, as expectativas do cliente. E como você tem, por exemplo, um advogado da família, um médico da família, inevitavelmente nós teremos o corretor da família, o corretor que percebe que aquele cliente tem um valor não pontual apenas numa transação, mas ele tem um valor de... É o LTV, o Lifetime Value, o valor da vida inteira dele. Então, onde ele várias vezes vai ter transações imobiliárias e mais ainda, ele vai indicar através da confiança para parentes, para amigos. Então, a gente tem aí o pós-pandemia, se eu puder falar alguma coisa em relação ao nosso setor, é a importância dos seres humanos, mas a importância da tecnologia também. Então, esse misto, esse conjunto é que vai fazer o profissional ter mais sucesso e ter mais desempenho e mais performance. Perfeito, Peixoto. Bem importante mesmo a fala, aí reforçando o papel significativo do corretor e a necessidade de acompanhamento dessas tendências. Quer dizer, queria até aproveitar e te pedir algumas dicas para esse corretor para se manter profissionalizado. Enfim, se você puder dividir com a gente algumas questões aqui para o nosso público, o que esse corretor deve buscar? A primeira coisa é não faltar nenhuma edição do ConnectMob. Acho que a primeira coisa é a gente ter um dos melhores eventos do mundo. Pessoal, eu viajo pelo menos a trabalho cinco, seis vezes por ano, pelo menos para fora do Brasil, seja para participar de eventos ou seja para dar palestras em outros países. E dificilmente você encontra um evento da magnitude do ConnectMob com o nível de conteúdo que existe no ConnectMob. Então, eu falo de maneira muito séria que é um evento que é imperdível, mas isso não é o bastante. Então, eu acho que o grande momento, eu acredito sinceramente, que a grande transformação do ser humano passa pela educação. Então, se você quer sobreviver no mercado cada vez mais desafiador, cada vez mais competitivo, e mais ainda, mais do que sobreviver, se destacar é estudar, estudar, estudar relações humanas, estudar psicologia, estudar vendas, estudar o posicionamento, a especialização que você vai atuar, se é imóvel de luxo, você tem que saber muito bem sobre aquilo com profundidade. Lembre-se que hoje você tem o Google e todas as informações estão lá. Então, informação hoje não é mais um grande diferencial competitivo. O diferencial competitivo é o que você faz com a informação. Se você transforma a informação em conhecimento e aplica aquele conhecimento. Porque se você não aplica também, você fica com obesidade intelectual. Então, tem que ter muito cuidado com relação a estudar e não aplicar. Mas se você estuda e você aplica, quanto mais você aprende, mais você aplica e mais você vai ganhar. Então, a primeira dica, sem dúvida nenhuma, é se associar a pessoas que tenham essa pegada na área de educação e desenvolvimento pessoal. E a segunda coisa, sem dúvida nenhuma, é você fortalecer a sua marca e entender que você, como profissional, como corretora, como corretor, independente de ser ligado a uma franquia imobiliária, ser ligada a uma Remax ou qualquer outra imobiliária, você é a sua marca. E o valor, a coisa mais importante que você tem, junto com o profissionalismo, é a questão da ética, da honestidade. No Brasil, infelizmente, ética é diferencial competitivo. Então, é importante você estar de olho nisso daí, porque formar um bom conceito para os seus clientes, isso vai fazer, sem dúvida alguma, diferença em toda a sua carreira. Cris. Ótimo, dicas bem valiosas, inclusive para várias profissões. Muito interessante, Peixoto, te ouvir. E você falou um pouquinho antes de união, parceria. Então, também queria te ouvir nesse sentido. O que você acredita com relação ao nosso setor? Como que vai se transformar? É por meio de união, de parcerias que a gente vai avançar? Eu acho que o setor se transforma, e qualquer setor, pelo amor ou pela dor. E eu acredito, sinceramente, que o mercado imobiliário, a transformação do mercado imobiliário, passa pela dor que alguns profissionais estão vivendo em relação à própria performance. Então, quando você vem com a digitalização, quando você vem com empresas tão bacanas, como, por exemplo, o Quinto Andar, que vem ajudando a transformar o mercado imobiliário nacional, esse profissional tem que se transformar, ele tem que mudar. Então, e essa mudança, primeiro, passa pela educação, e a segunda coisa principal é, apesar de cada um ter os seus objetivos pessoais, nós não acreditamos, eu, particularmente, não acredito em nenhum tipo de transação imobiliária sem o senso de parceria. Então, hoje, por exemplo, na Remax, mais de 60% das transações são feitas em parceria. Um corretor faz a captação, o outro corretor faz a venda, e isso vai fazendo com que existam mais transações, mais volume de negócios e mais rentabilidade. Um outro ponto que eu acredito, Cris, que é fundamental a gente perceber nessa transformação é a mudança do foco no imóvel. Muita gente fala do imóvel, fez captação do imóvel. Eu acho que o corretor, ele, para ter sucesso, a corretora, para ter sucesso, ela precisa representar o cliente. Ela precisa fazer como um advogado faz com o seu cliente, que ele representa o cliente. Ela precisa, ele, esse profissional, precisa representar o cliente. Então, ele não pode ter mais de 15, 20 imóveis na sua carteira, porque, senão, ele é apenas uma vitrine de imóveis. E isso o Zap faz muito bem, por exemplo. O grupo Zap faz muito bem. Então, ele não pode ter 100 imóveis, vender 10 imóveis por ano e ter 90 clientes insatisfeitos. Então, esse processo de focar no sucesso do cliente, ele é fundamental para que nós tenhamos sucesso. Ou seja, nós precisamos atingir os nossos objetivos, ajudando outras pessoas a atingirem os delas. Eu acho que esse é o caminho do sucesso no mercado imobiliário. Não, está ótimo. Muito bom te ouvir, Pichoto. Quero aqui te agradecer pela participação. Amanhã, você vai ter uma outra palestra também, né? Vai ter várias ações aqui no Conecta. Se puder falar um pouquinho também como que vai ser o seu momento amanhã. Amanhã, a gente vai estar falando sobre liderança, sobre cultura empresarial, sobre propósito, que é uma outra crença que eu tenho. E a Remax, inclusive, ela é muito forte nisso. E hoje tem estudos que demonstram, agora mesmo saiu um estudo da Fundação Dom Cabral, que é uma super instituição de ensino, feito durante a pandemia, esse estudo, que as empresas que... Tiveram dois tipos de empresas. Empresas que focavam no resultado e empresas que focavam no propósito, na razão de existir. E empresas focadas em propósito, elas dão cinco vezes mais lucro, 5,3 vezes mais lucro do que empresas que olham apenas para o lucro. Então, é fundamental que a gente queira deixar algo mais para a sociedade, que a gente queira entregar para a sociedade de fato uma transformação. A ONU tem 17 questões que ela... A Organização das Nações Unidas tem 17 questões as quais eles atuam num pacto que foi feito. E a gente precisa ver qual é a nossa função, qual é a nossa parte naquelas 17 ações no pacto que foi feito para o desenvolvimento mundial, qual é o nosso papel, o papel da nossa empresa, o papel da nossa pessoa física para desenvolver e para contribuir para o desenvolvimento global, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Porque a gente vai, passo a passo, a gente vai melhorando esse lugar que a gente vive chamado terra. Então, é importante que a gente tenha um propósito muito claro para que a gente ajude a transformar a vida das pessoas e, claro, ganhar muito dinheiro, que esse também é o nosso objetivo. Mas eu sempre falo que dinheiro é efeito colateral de um trabalho muito bem feito. Tá certo. Muito obrigada, Pichotto. Obrigada, pessoal. Até mais no estúdio Connect Mob 2022. Obrigado, Cris. Um grande abraço para você que está nos assistindo e é uma honra participar do Connect Mob 2022. 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 Obrigado.